Olá meus amigos, hoje eu vou ensinar para vocês como que resolve um problema que dá em lâmpadas de LED às vezes ela está ligada, aí você vem e desliga aqui no interruptor e quando você olha para ela, ela continua brilhando parece que não é nada, mas isso aqui consome energia e também desgasta a lâmpada o tempo de vida útil dela diminui eu vou ensinar para vocês como que resolve isso aqui sem mexer na parte elétrica lembrando que isso aqui pode ser erro na hora da instalação outra coisa que pode ser também é a qualidade da lâmpada se a lâmpada tiver uma qualidade muito ruim, pode acontecer isso aí a única coisa que você vai precisar fazer, eu vou acender aqui pronto, acendeu a única coisa que você vai precisar fazer galera, é trocar a lâmpada de lugar pega uma lâmpada de um outro bocal, de preferência até de uma qualidade um pouco melhor aí você pega ela e faz a troca vocês vão ver que resolve isso aí na hora eu tenho aqui meu sacador de lâmpadas em lugares altos inclusive já fiz um vídeo ensinando como que faz ele vou deixar o link na descrição para vocês assistirem eu vou tirar aquela ali só para vocês verem, eu encaixei lá e agora eu vou girar ela sentido anti-horário para sair pronto ó, tirei ela aqui vou pegar essa outra aqui vamos colocar aqui, entendeu e vamos rosquear ela então isso aqui é uma outra lâmpada de um outro bocal e a gente vai colocar no mesmo lugar dessa uma aqui que está com problema só lembrando que o interruptor já está ligado vamos lá ó, ligou ó, não vou nem cortar aqui a edição não vou fazer corte não, só para vocês verem pronto, ó, ligou já estava ligado no interruptor lembrando que essa é uma outra lâmpada agora eu vou vir aqui, ó e vou desligar vamos lá ó, apagou, não está acendendo certo? ligando desligando pronto agora eu vou pegar essa lâmpada aqui, ó está com problema né, os três pontinhos ali e vamos colocar ela em um outro interruptor e vocês vão ver que vai resolver o problema bom, galera e para facilitar eu não vou colocar no teto não mas eu tenho um outro bocal aqui, ó eu vou colocar aqui vocês podem ver que é a mesma lâmpada vou colocar aqui vamos ligar ela e depois desligar novamente, ó está desligado o interruptor certo? e não acendeu agora eu vou ligar aqui ó acesa vou desligar aqui de novo desliguei e vocês podem ver que ela não está acesa mais então, galera uma simples dica aí é só mudar a lâmpada de lugar que você já resolve o seu problema certo? então é a dica de hoje qualquer dúvida deixe aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês se ainda não for inscrito se inscreva ative as notificações até o próximo vídeo fui! e aí Obrigado.